Olá, o meu nome é Cláudia, eu sou mãe da Inês. A Inês é uma menina com uma doença rara e foi-me solicitado aqui há uns tempos pela professora Sónia se a Inês teria algum desejo que fosse possível de concretizar através da Michael Wisch. Eu já tinha ouvido falar no projeto e concordei, claro. O que seria para mim a melhor coisa que eu poderia fazer pela minha filha seria realmente levar-la a ver o panda e os caricas, porque a Inês é completamente fascinada pelo panda e não me ocorria nada que pudesse ser possível de concretizar sem ser ela a ir ver o panda e os caricas, o que foi possível de fazer através do Michael Wisch. No dia 16 de dezembro de 2018, nós fomos todos em família ao campo pequeno ver o panda e os caricas e foi uma experiência fenomenal. Desde toda a organização, todos os protocolos que foram necessários seguir, papeladas, pronto, porque tudo isto envolve este tipo de organização. todas as pessoas que participaram foram formidáveis, não tenho nada a dizer, foi tudo feito adequadamente e atempadamente e nós lá fomos a ver o panda e os caricas, a Inês adorou, foi uma das únicas vezes que a Inês não precisou do tablet nem do telemóvel para estar sossegada, porque aquilo que ela vê, tanto no tablet como no telemóvel, é o panda e os caricas. E ela ali tinha o panda para ela, a fazer tudo aquilo que ela gosta de ver. Foi muito bom, foi vê-la muito feliz, principalmente. E depois da sessão acabar, nós fomos para uma sala onde a Inês teve o privilégio de estar pessoalmente com o panda e com os caricas e eu acho que foi muito bom. Não vale a pena eu estar a dizer como foi, acho que é melhor se vocês virem, porque realmente a Inês estava muito, muito feliz e claro que eu só posso ficar feliz por ver a felicidade da minha filha. Portanto, que estes 39 anos do Make-A-Wish se transformem em outros tantos e que continuem a poder proporcionar estes momentos de alegria a estas crianças que são tão especiais e que podem ver um desejo concretizado. Obrigado Make-A-Wish, parabéns! Obrigado Make-A-Wish, parabéns!